Na tela da Antena 10 E na mistura colorida da massa E batendo a praça a todo vapor E escambei passando pelos bares Na terra voei pelos ares Do pique do frio, caí como um raio Me segura que se não cai, me segura que se não cai 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 Antena 10 Brasil Os quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo a ladeira fazendo poeira e calor Os quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo a ladeira fazendo poeira e bacia do calor E na mistura colorida da massa E batendo a praça a todo vapor E escambei passando pelos bares E a menina voei pelos ares Do pique do frio, caí como um raio Me segura que se não cai Ai, me segura que se não cai Aí, me segura que se não cai Me segura que se não cai Se a folia de mamulego É isso aí, ao vivo Direto do Iart Club de Terevina A gente fazendo o último Abreala Lembrando a você que no próximo sábado Tem a central do carnaval Domingo, na segunda-feira tem outra central E na terça-feira Esse é a TV Atena 10 Compromisso com você Fazendo toda a diferença É a minha TV Atena 10 Mas eu vou falar agora do Armazém Paraíba Que faz sucesso em qualquer lugar Solta o VT Vista-se com todas as cores da alegria Vem me dar um beijo Vem ser feliz É carnaval, meu amor Na festa da alegria Vista-se com todas as cores dos tecidos Moda Paraíba É isso aí, beleza? Olha, a gente vai mostrar pra você Antes de começar o concurso Vai escolher a Rainha Gay do Carnaval Já estão ali as candidatas Mostra ali cada uma mais linda do que ela O Piauí para na hora do concurso Da Rainha do Carnaval Gay Belíssimas candidatas Cada um profissional na sua área São pessoas bacanas Tudo profissional Todos os rapazes maravilhosos Que vem emprestar o seu talento ao Abreala Obrigado por vocês quatro estarem aqui Vocês todos já são vencedores Mas eu vou falar aqui do Riverside O Riverside fez um balinho Vai ter o balinho Vai acontecer o balinho dia 2 O Riverside que é esse shopping Que é o shopping de Teresina É o shopping da região da zona leste de Terevina Quem mora na região da zona leste de Terevina Frequenta o Riverside Convoque os super amigos e caia na folia Bloquinho do Riverside Dia 2 de março a partir das 17 horas Muita diversão com Leleco e sua turma Clube Animo Kids Camarim Fashion e muito mais Riverside Shopping Opa! É isso aí Riverside Riverside Shopping Aliás o Riverside está fechado agora Por conta que ele fica ali No final do poço E já está fechado Eu estou falando que a minha loja já está fechada Eu já vi até cabeleireiros Que trabalham no meu salão aqui É assim que funciona Já está fechado Mas vale a pena Eu estou aqui Vem cá rainha gay Cadê o microfone? Cadê a produção? Mulher vem pra cá Você foi a eleita no passado 2018 Menina, mas olha Como é que foi ser rainha do carnaval gay? Bela maquiagem, viu? Quem fez? Fran Carlos Araújo Mandar um beijo pro Carlos Carlos Beijo pro Carlos Maravilhoso Como é que foi ser rainha? Foi incrível Mariano Foi incrível Foi uma experiência única Aqui nesse programa Está vindo aqui todo dia Está indo O pessoal me conhecendo Sabe o que ganhou lá no Mariano? Então assim É todo mundo ligado Então assim É uma gratidão imensa Que eu tenho tanto pra você Tanto no programa E também as pessoas que me apoiam Que é o Fran Carlos Araújo O Francisco Geroncio O Benício Que são pessoas incríveis Que estão sempre ao meu lado Agora o que eu acho bacana É que este artista Que eu considero vocês todos artista Tirando essa roupa aqui É um rapaz Sim, somos todos rapazes Que trabalha Que tem a sua profissão E isso faz o diferencial Isso é carnaval Isso é ser artista Da alegria Mariano Olha, o que eu vou fazer pra você Segura meu microfone aqui Segura Obrigado Isso é respeito Isso é gratidão Vocês todos merecem o respeito E toda a população Necessa o nosso respeito Parabéns 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 Beleza Eu vou agora Pro concurso Eu vou começar o concurso E olha Para aí Porque eu vou pedir agora Agora a gente começa o concurso E eu vou trazer a número 1 Vem pra cá A número 1 Olha essa hora Todo o Piauí Tá parado Pra assistir a eleição Da Raia Gay Do Carnaval 2019 Você é a? Débora Dias Você vem da onde? 13 anos Ele é da região Bairro Bairro Parque Rodoviário Parque Rodoviário Parque Rodoviário Rodoviário Então mostra porque Que você quer ser A rainha do Carnaval Gay 2019 Samba aí Beleza Beleza Fica lá Que eu vou trazer A número 2 Vem pra cá A número 2 Olha aí Que categoria Você é Boa tarde Meira Agatha Você vem de que região De Terezinha? Nova Brasília Nova Brasília Por que que você quer ser A rainha Do Carnaval Gay Do Abriela Porque eu quero ser Porque quem nasce Do com o samba No pé Mostra Esse concurso Você sabe que existe Há mais de 30 anos É tradicionalismo Sim, sim Claro Verdade Beleza Mas mostra porque Que você é Quer ser a rainha Do Carnaval Gay Do Carnaval É isso aí, gente Olha a torcida ali Estou mostrando a torcida Estou mostrando como é que funciona O Abriado, o Abriado é isso Vamos para para o número 3 Vem comigo para cá Beleza Você é? Bé Para aí Você é? Você vem de onde? No caminho Por que você quer ser a rainha do carnaval? Eu acredito que a rainha do carnaval tem que ter energia Tem que ter alegria E eu tenho isso Beleza, pás massa para a gente agora Ao vivo Ao vivo Parou Beleza Beleza Já temos mais uma candidata E aí vem a próxima candidata Venha para cá Você é? Raika Xandara Olha a torcida aí Baixa aí Estamos ao vivo Estamos ao vivo Fazendo o Abriado Você é? Raika Xandara Vem de que bairro? Água mineral Beijo, mamãe Água mineral Por que você quer ser a rainha gay do carnaval? Eu simplesmente tenho uma cara do carnaval de Terezina Então mostra pra mim Por que você quer ser a rainha do carnaval de Terezina Salta aí Beleza Rapidão 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 Porque o meu tempo Nós estamos Mostra a torcida lá Cadê? Cadê? Esse negrafista Como é que foi? Que esse negrafista Esse negrafista Tá mostrando lá É porque é muito legal É bonito de se ver Olha Eu acho que eu Olha aí Rapidão Porque meu tempo tá terminando E eu queria que você dissesse Quem é? Você como Ex-rainha do carnaval Ex-musa Abriada Quem é? A musa Abriada Dois Não Quem é a rainha do carnaval Dois mil e dezenove Rapidão Pelo brilho E o samba no pé A número quatro A Raika Um voto pra Raika Fica em pé Você vota em quem? A Miss Beleza Gay Em Piauí 2018 Eleita no Teatro 4 de Setembro Com aprovação do Charlie Silveira Mandar um beijo O Charlie O Charlie Cardoso Mandar um beijo pro Charlie Charlie obrigado pelo carinho Você vota em quem? A candidata Muito obrigada pelo convite Alegria minha Fala aí no microfone A candidata Que eu voto é A número quatro A número quatro A número quatro A número quatro Vamos passar aqui Eu falo com Dina Magalhães Jornalista Escritória Dina Quem é? É a A rainha do carnaval gay Todas marianas são lindas Todas estão de parabéns Mas olha O meu voto é para a número quatro Beleza Doutora Tereza A primeira médica de Tereza Do Piauí Noventa anos de vitalidade Doutora No tempo que a senhora era adolescente Jovem Não investia isso Não, fale no microfone Não, meu filho Não tinha A minha voz era na praça Ela saiu da seta Pum Doutora São bonitas Número quatro São bonitas Todas lindas Todas com superfície A senhora vota em quem, doutora? Eu estou Número quatro Número quatro Larissa Batista Chefe de Guvinha Quem é a eleita? Sem sombra de dúvida Quem arranjou aqui Foi a número quatro, Maranhão Número quatro Luciene Champai Jornalista Conceituada Com revista Colunista Social Quem é a eleita Luciene Todas arrasaram Fala no microfone Número quatro Número quatro Sim, Bete Você vota em quem, Bete? Parabéns a todas Mas meu voto é da número quatro Número quatro Ei Você vota em quem? Mariano Todas merecem um prêmio A que eu vou votar saiu Em quem? Porque é um demônio na passarela Número três A número três A número três Não voto para a número três Você vota em quem? Número quatro No aval Junto O galã Abriala A musa Abriala Eles fazem parte Olha aí São eles do cash São eles que fazem O carnaval de Terezinha É deles que sai Esse grande concurso Eu vou comer Eu vou comer No próximo bloco É nosso último bloco Eu vou começar com a banda Quem vai tocando pra mim? Vamos lá Pode tocar É o vando do trombone Vamos lá Alegria pra gente Este é o Abriala O último Abriala de 2019 É com vocês Vamos lá Abriala Brasil Alegria pra gente Brasil Abre alas